Ó, já começou? E aí galerinha do meu canal, top da galáxia, tudo bem com vocês? Pedro Oliveira na área pra mais um vídeo top. E hoje eu tô galera, feliz demais. Por quê? Por quê? Mais uma inscrita do meu canal me mandou um vídeo top, mostrando a loja dela pra vocês, que ela inaugurou, que tá super feliz. E como vocês sabem, qual que é o objetivo desse canal? É esse galera, e as bananas, tudo feliz também. Dança aí bananinha. Feliz, balançar não que vai aqui. Acaba as frutinhas, né? Todo mundo feliz, por quê? Galera, bom, falo com vocês, tá tudo dentro de vocês. Se for positivo, a positividade gera energia boa, e consequentemente coisas boas vão acontecer. Pessoal, a Joy Rocha, que inaugurou o mercadinho dela, ela tem um canal no YouTube que dá dicas tops também. Você que tá assistindo esse vídeo, quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai lá no canal dela, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aí, do canal dela, você vai lá e se inscreva no canal dela, dá aquela moral pra ela lá também, entendeu? Valeu, galerinha. Fique com o vídeo dela aí, top da galáxia. Ixi, o pessoal vai falar, nossa, Pedro, você só grava com essa roupa? Claro, eu deixei de comprar roupa pra comprar mercadoria aí, tudo cheio, as prateleiras, ó. Não tem dinheiro pra comprar roupa não, blusa, mas aí, ao invés de comprar blusa, eu comprei mercadoria. Brincadeira, pessoal, é que a gente sempre grava... Quando a gente grava vídeo, às vezes a gente grava um monte de vídeo no dia só pra não deixar esse conteúdo. Aí acaba gravando com a mesma blusa, entendeu? Mas tamo junto aí, não se esqueça de se inscrever no canal da Joy Rocha. Valeu? Abração e tchau, tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui já tá de tarde, então boa tarde. Deixa eu tirar a máscara aqui pra falar. Tá frio demais. Isso foi muito de ontem pra hoje e... Tô fazendo esse vídeo aqui pra contar um pouquinho da minha história, um pouquinho de como tudo começou. Como que eu tomei gosto pelo mercado, né? No meu caso aqui, nós inauguramos sábado passado, retrasado, né? Porque hoje é segunda-feira hoje. E graças a Deus tá dando tudo certo. Olha o vento que tá aqui, tá um vento muito forte. Até deu uma encostada na porta aqui. Tá meio... Só um pedacinho aberto mesmo. Mas tá bem forte o vento. Então, pessoal, eu comecei há três anos atrás. Tinha um sonho em ter um mercadinho. Trabalhei quatro anos no mercado aqui na minha cidade, né? Fazia de tudo. E cada vez eu tinha vontade de aprender mais. Aí eu engravidei do meu segundo menino. Depois que eu engravidei, eu não pude voltar a trabalhar. Meu bebê nasceu prematuro, com probleminha no coração. Teve uma pneumonia nesse intervalo aí, aspirativa. Aí eu resolvi que não voltaria mais. Aí, depois disso, que nós estávamos em casa, quase um ano já do meu filho, eu sempre tive vontade de ter mercado. Falei, eu quero construir meu mercadinho. Tanto que quando eu construí minha casa, já fiz com o fundo. Aí comecei a cuidar de criança, cuidei de seis crianças até o sábado retrasado. Cuidava de criança. Seis com meus dois, né? Cobrava em média de 500 reais, 400 e assim ia. E foi com essas crianças cuidando que eu consegui fazer meu mini mercado. Graças a Deus, que Deus é muito bondoso com nós. Eu fui tirando material parcelado. Aí, todo mês que eu recebia das crianças, eu ia lá pagando. E meu marido e eu a mão de obra. 80%, 90% ele, né? Porque se não fosse a força dele também, eu não tinha conseguido realizar esse sonho. E ele me apoiou muito. É isso aí, pessoal. Hoje eu estou aqui com meu mercadinho. Depois de três anos comprando equipamento, comprando material. Comprei um caixa primeiro parcelado, né? O que é o check-out. Paguei, depois mandei fazer a fruteira, paguei tudo. E assim foi. Em três anos, ajuntando aquele monte de coisa na minha casa. Então, agora no final, quase não fiquei com dívida. Graças a Deus. Aqui para vocês, como é que ficou o nosso mercado. Aqui ficou a nossa prateleira. Aqui são seis metros de prateleira. De madeira aqui. Então, a rodada aqui. Essa geladeira eu ganhei. Ela era bem feinha. Eu vou mandar as fotos para o Pedro estar colocando aí em algum lugar aí no vídeo. Nós reformemos ela. Ficou top. Troquemos borracha, dobradiça e tudo. Aqui tem mais dois metros aqui de prateleira de madeira. Ou é dois? Eu acho que é três. Três metros. Aqui tem os carrinhos. Olha o carrinho aqui. Aqui tem umas caixas. Isso tudo que tem aqui dentro, eu fui comprando aos poucos e guardando dentro de casa. Nesse período aí de três anos. Aqui. Peraí. Aqui ficou a central. Tá vendo? Do lado de lá ficou duas bandejas sem encher, porque eu não tive condições de encher elas. Aí ficou a central. Aqui ficou o meu expositor de pães. Pão francês. Tá vendo? Aqui tá a minha fruteira. Aqui desse lado aqui tem pães também. Pão e leite lá em cima. Do outro lado o ovo. Aqui é o meu fundo de atendimento. Eu tirei umas coisas pra congelar. Eu não vou arrumar certinho essa vitrine também. Ali a fatiadora ali. E é isso aí, pessoal. Esse é o meu mercadinho que o senhor preparou pra nós. Ó a porta ali, encostei um pouquinho, porque tá muito frio, tá muito vento. E o pessoal já tá sabendo que nós abriu aqui já, então tá tranquilo. Mas assim, é uma conquista muito grande assim que o senhor nos deu. É algo que eu não esperava que seria agora, que seria já. É o meu check-out, ó. E eu tô muito feliz, né? Parabéns que o senhor tem nos dado até aqui, né? Então, é isso aí, pessoal. Acredita muito aí. Confia no senhor Jesus que vai dar tudo certo. Entrega na mão dele, em todos os seus planos. E coloca o nome dele em primeiro lugar. Aqui, ó. Essa daqui eu não consegui encher ela toda, tá vendo? E aquela geladeira, hoje eu fiz pedido pra colocar a mercadoria nela. É de iogurte, refrigerante, cerveja, né? Gente, tá muito frio, tô tremendo aqui. Frio mesmo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Deus abençoe. Que vocês sempre tenham inspiração. Coloca um foco. Se você tem um objetivo de um dia ter um mercadinho, traça essa meta na tua vida, igual eu fiz. Meu marido me apoiou. É muito bom quando a gente tem quem nos apoia, quem tá do nosso lado, sabe? Traça uma meta, põe um objetivo na tua vida, coloque o senhor Jesus na frente. Tudo que for fazer, coloque o nome dele em primeiro lugar. Que ele vai abençoar, que vai dar tudo certo. Muito obrigada e Deus abençoe todos vocês. Sábio é prudente, será o varão Que a casa na rocha erguei Sempre terás etiquicas, proteção Pois nada pode abater A rocha celestial É Cristo, filho de Deus O fundamento eterno De quem busca o reino dos céus Quem sobra a areia quiser construir Em vão trabalhado terás Pois sua casa virá a cair Em falso alicerce estarás Em falso alicerce estarás